DJ Júnior MPC Soltou mais um hit Soltou mais um hit Soltou mais um hit Soltou mais um hit Aê, caralho! É sim, morra! Soltou mais um hit Soltou mais um hit Soltou mais um hit Em cima de tu, neguindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fulgo malvado Em cima de tu, neguindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fulgo malvado Chama o teu fulgo malvado Chama o teu fulgo malvado Então cê não faz a polição Naquele pique na coreografia Então cê não faz a polição Naquele pique na coreografia Soltou mais um hit Ela vem com a xerequinha Sarra na pica dos cria Ela vem com a xerequinha Sarra na pica dos cria Tvia liga e novinha Soltou mais um hit Tranquilo aí novinha Também minimizing Vem de 4 rebolando Sarrando na minha piranha Vem de 4 rebolando Sarrando na minha piranha Vem de quatro rebolando, sarrando na minha piroca É isso que cê quer, é isso que tu gosta Vem de quatro rebolando, sarrando na minha piroca Vem de quatro rebolando, sarrando na minha piroca Movimentar, 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 movimentar Movimentar, 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 movimentar Los bankros